Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta aqui na minha cozinha. Hoje vamos fazer uma receitinha, aquela receita que a avó da gente fazia para a gente quando a gente era criança. É uma peta de polvilho doce, fica uma delícia, muito fácil de fazer e é uma ótima opção para tomar como cafezinho, tá certo? Então assista esse vídeo, não perca nem um minutinho para você ver como é fácil preparar essa receita, tá bom? Roda a vinheta, vamos lá! Pessoal, para a gente estar fazendo a nossa peta de polvilho hoje, eu vou estar utilizando, eu já coloquei aqui na minha leiteira a quantidade de meio copo americano de água e 3 quartos de copo de óleo. Eu estou usando esse copo aqui, então o copo que você usar para a sua medida, você usa ele para todos os outros ingredientes, tá bom? Então já está aqui na minha leiteira, vou levar para ferver, para ferver bem, para a gente poder estar escaldando o polvilho. Eu tenho também 2 copos de polvilho, polvilho doce, se você quiser usar o polvilho azedo, pode usar também. Meia colher de sopa de suco de limão, o suco de limão vai servir para deixar a peta mais macinha, para ela não ficar aquela peta dura, tá bom? Então vai ajudar muito. O sal é a gosto e os ovos, eu vou estar utilizando a quantidade de 4 ovos, mas depende do tamanho do ovo que você for usar e depende do ponto da massa, tá bom? Então você vai ver todo o preparo aí, você vai ver que é fácil, não é difícil você errar o ponto. Vou colocar agora para ferver a nossa água e o óleo já volto com vocês. Então pessoal, já ferveu a nossa água e o óleo e agora eu vou escaldar esse polvilho, tá bom? Ferva bem mesmo ele, para quanto mais você ferver, melhor fica, tá bom? Vamos mexer aqui, vamos colocar tudo aqui dentro e vamos mexer bem. E agora pessoal, vamos deixar esfriar um pouquinho para não ter perigo de cozinhar o ovo, tá bom? Mexam bem, façam isso na receita que você for fazer para poder dar certo o ponto da sua massa. Quanto mais você mexer aqui agora, melhor vai ficar a sapeta. Vou deixar esfriar totalmente, né? Para a gente colocar os ovos, aí eu já volto com vocês. Então pessoal, já esfriou, né? O nosso polvilho, já está bem frio. E agora eu vou adicionar aqui dentro o sal. Sal é a gosto, mas não coloque muito, tá bom? Vou colocar uma colherzinha rasa e depois eu experimento. Se estiver faltando sal, eu coloco mais um pouquinho. Mas eu acho que não vai ser preciso colocar mais, tá bom? Você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveite aí para se inscrever. Toda semana a gente está postando receitas novas, tá bom? Aí você ativa o sininho de notificações que você recebe todas as nossas receitinhas. E também pessoal, no final desse vídeo, deixa aí o joinha para a gente, tá beleza? Vou adicionar meia colher de suco de limão, que é para deixar bem macinha a nossa peta, né? Peta de polvilho, vai ajudar muito. Deixam bem. Assista outras receitas da gente também. Tem várias receitas deliciosas. Vou deixar lá na descrição do vídeo o link de outras receitas e também a quantidade de todos os ingredientes. Se você quiser fazer a maior quantidade dessa massa, é só você duplicar aí a quantidade dos ingredientes, tá bom? Então, coloquei o sal e o limão. Agora eu vou adicionar o ovo. Vou colocar um ovo, vou mexer. Porque eu não sei como que vai dar o ponto, né? A quantidade que vai usar para dar o ponto. Então vamos colocar um ovo, vamos mexer bem. Pode adicionar outro, não tem problema. Ainda não deu ponto. Vamos adicionar outro ovo. Vamos adicionar outro ovo. E vamos ver se já vai dar o ponto aqui, pessoal. Porque eu estou fazendo pouca quantidade. Eu acho que já está perto do ponto já, hein? Porque a gente precisa. Olha só. Ficou a massa bem amarelinha, né, Eliana? Aham. Começa. Eu acho que esse já é o ponto, hein, pessoal. Ela está uma massa não muito dura, não muito mole, ó. Tá vendo? Esse é o ponto dela. Então, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar aqui agora um jeito. Deu pôr ela na forma para mostrar para vocês. Aí eu já volto e já mostro para vocês também. Então, pessoal, já terminei. Usar o ponto da massa, tá bom? Já solvei bem ela. Tem que sovar bastante. Quanto mais sovar, melhor ela fica, tá bom? Então, usei a quantidade de dois ovos grandes. E vou utilizar aí o próprio saquinho do polvilho para a gente colocar na forma. Então, eu dobrei a bordinha dele para baixo para poder estar colocando a massa aqui dentro. Então, vamos colocar uma quantidade aqui no saquinho para a gente estar colocando na forma. Para a colher estar um pouquinho mole. Eu não vou colocar muito aqui no saquinho, porque o saquinho está pequeno. Vou colocar essa quantidade e depois eu coloco mais. E agora, a gente ajeita a massa aqui no fundo do saquinho. E vamos fazer um furinho nela aqui. Não muito grande, furinho menor. Porque eu não quero que ela fique muito grossa a pita, tá bom? Então, olha só. E agora, a gente vai fazer assim, ó. Coloca no fundo da forma. E prontinho. E assim a gente vai fazer em todos. Todo o fundo da forma, olha só. Prontinho. E aí você pode fazer em outro formato também, né? Em círculo, que também fica muito bom também. E prontinho. Deixa aqui do ladinho. Pessoal, vou colocar para assar. Daqui os 30, 40 minutos estão prontinho. Vou trazer aqui e vou mostrar para vocês o resultado. Até daqui a pouquinho. Minhas amigas, já ficou pronto a nossa pita. Já terminei de assar. Rapidinho assa também. Foi 30 minutinhos do forno. A 180 graus. Então já ficou assadinho. Então eu fiz o do modelinho, é, compridinho, né? Eu estava, fiz a primeira vez na forma. Depois eu fiz o dele redondinho assim. E fiz também menorzinho, tá bom? Aí fica a sua preferência. Do jeito que você quiser fazer, é, de todo jeito, fica uma delícia. Super macio. É, muito gostoso, né Eliana? E crocante. E crocante. É uma delícia. Com um cafezinho, minha gente, olha. Não dá para parar de comer, só depois que acabar, tá certo? E é muito, muito gostoso. O limão, o suco do limão que eu coloquei, né? É, faz toda a diferença, viu pessoal? Então isso aí pode ser como uma dica para vocês. Se você colocar o meia colher nessa quantidade de ingredientes que eu usei, é, então vai ajudar muito ficar bem macio, bem crocantinho. E fica uma delícia, tá certo? Se você quiser aumentar a quantidade, é só você dobrar a quantidade dos ingredientes que eu usei aqui. Aí vai dar uma quantidade maior. Então eu fiz um pouco para mostrar para vocês, é para compartilhar essa receita com vocês, tá certo? É uma lembrança da minha vózinha que ela sempre fazia, né? Até hoje faz, né? Minha mãe também faz muito isso, então é muito gostoso. Quem não gosta, né? É tudo de bom, tá certo? E vou experimentar agora de novo, porque eu já comi, né pessoal? Eu não aguentei esperar, a Liana ficou brava, mas eu comi. Vamos experimentar de novo. Quebra um para a gente ver um grande, não. Pessoal, uma delícia! Vou quebrar isso aqui, ó. Dá até para esgotar a crocantia, olha. Veja como que fica, pessoal. Olha só. É muito gostoso, nossa. Como eu disse, é só para de comer, depois que acaba. Mas é muito bom, muito gostoso. Tá certo? É muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. É uma feta de polvilho doce. E a maioria das receitas que eu já vi, né? Sempre usa acima de seis ovos. Essa eu usei só a quantidade de dois ovos, tá certo? Então, é muito mais econômica, né? Deu uma quantia boa também, né? Deu uma quantia boa, olha só. Então, usou dois ovos, já é o suficiente nessa receita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não perca a próxima receita, vai estar show de bola também, tá certo? Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever. E ativa o sininho de notificações para você receber todas as nossas receitas. Pessoal, deixa aquele joinha para a gente, para fortalecer o canal, tá bom? Compartilha as nossas receitas. Dessa forma, vocês vão estar nos ajudando, tá certo? Até a próxima receita. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.